Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, após o Senhor Jesus, eu quero falar um pouco hoje sobre Neemias, muitas vezes a gente não presta muita atenção no livro de Neemias, mas Neemias foi um homem que estava preso na Babilônia e já havia 70 anos que o povo tinha desobedecido a Deus e os babilônicos tinham ido lá e buscado os melhores homens de Israel, de Judá e foi levado para Babilônia para servir, então foi levado os melhores e outros foram mortos e a cidade de Jerusalém e o templo foi queimado, as portas destruídas, eles acabaram porque o profeta Jeremias havia profetizado e eles não obedeceram, por isso eles foram levados cativos para a Babilônia, então fazia 70 anos que o povo já estava preso na Babilônia e Jerusalém estava abandonada com 100 portas, naquela época as cidades tinham portas e Jerusalém estava sem portas, os muros queimados, por causa da guerra que eles entraram, invadiram, colocaram fogo, naquela época quando invadiam a cidade matavam, colocavam fogo em tudo, destruíam tudo, destruíram tudo e Neemias estava então vivendo na Babilônia e um dia um dos seus irmãos, provavelmente Neemias não tinha saído de Jerusalém, provavelmente seus pais saíram de Jerusalém e ele estava na Babilônia e ele era um jovem no caso e que estava ali e ele era copeiro do rei, trabalhava servindo ao rei, porque ele era um filho de um cativo que fazia 70 anos que a nação estava presa na Babilônia e daí um dos seus irmãos ele foi ver como que estava a situação de Jerusalém e chegou e contou para ele, para Neemias, um simples copeiro do rei, Ataxerxes o rei e daí Neemias, quando seus irmãos voltaram, ele perguntou como que está Jerusalém, Jerusalém. Aí seus irmãos disseram, olha, está imperfeita, está em total ruína, as portas, não tem porta, a cidade está queimada, as pessoas que estão lá estão em situação desesperadora, porque não se tem nada, a cidade está desolada, está tudo arruinado, não tem mais nada, os que ficaram, sobraram ali, estão vivendo numa miséria. Aí a palavra do Senhor diz que Neemias chorou e Neemias orou por três dias, quer ver? Diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus do céu. Então, Neemias, ele ficou orando a Deus por aquele povo que ele nem conheceu, porque ele estava ali como copeiro do rei, ele não tinha culpa de estar ali, porque nem foi no tempo dele que Jerusalém foi destruída, mas ele era um dos judeus que estava ali. Então, ele poderia muito bem, tipo assim, já estou bem, sou copeiro do trabalho junto ao rei, e não se preocupar, mas não. Ele se preocupou com Jerusalém, ele chorou, a palavra do Senhor fala que ele chorou. E Neemias, ele fez uma coisa muito interessante, que a oração dele foi Senhor Deus dos céus, grande e terrível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos, e que teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que estou fazendo diante de ti, de ti, de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Então, ele chorou e confessou os pecados da nação toda, né? E ele ficou triste, né? Muito triste, e um dia o rei perguntou para ele por que ele estava tão triste e chorando, e ele disse que era porque ele ficou sabendo que Jerusalém estava muito arruinada, e como ele tinha jejuado e orado e tinha confessado os pecados ao Senhor, o Senhor quebrantou o coração daquele rei e permitiu que Neemias fosse lá em Jerusalém e edificasse a cidade, construísse os muros, deu cartas para Neemias, para Neemias por onde ele passasse, todas as províncias e reis que quisessem ajudar Neemias poderiam ajudar. Neemias tinha que fazer um trajeto muito longo para chegar em Jerusalém, e ele fez todo esse trajeto. E, tipo assim, como ele estava com aquela carta do rei, aquela autorização para reformar o tempo, ele teve vitória, né? Ele chegou lá e ele realmente começou uma nova construção ali, reconstruir os muros de Jerusalém. Uma coisa, e ele, por ser fiel, né? Ele leu ali a palavra do Senhor para aqueles que estavam ali, a palavra do Senhor diz que ele e Esdras, né? Leu ali a palavra do Senhor para aqueles israelitas, e os israelitas todos resolveram colocar a mão na massa para ajudar na reconstrução da cidade. Então, aqui nós temos uma lição muito, muito linda, né? E daí, ele também, quando ele saiu para ir para Jerusalém, o rei Ataxerxes já nomeou ele como um governador, né? Então, ele já foi ali com toda a autoridade para reconstruir a cidade e governar, porque a cidade estava mesmo em tremenda destruição, né? Aí, ó, viagens a Jerusalém, cartas e escolta. Ele teve cartas, ele teve escolta, né? Para chegar lá, que não era fácil. E quando ele começou a construir, a palavra do Senhor fala assim, ó, Quer ver? A palavra do Senhor fala assim, ó, E também recebeu uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que Azaf fornecesse madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos trans-eufrates. Antes, eles entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Então, ele não foi sozinho, ele estava com Deus e estava com as escoltas. E daí, quando ele começou a construção do muro, existiam dois homens maus que ele começou a querer estragar, não deixar ele construir um muro que se chamava Sambalat e Tobias. Eles causaram ali um distúrbio. E ele fazia a inspeção noturna das ruínas, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido destruído pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar por isso subia ao vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar na porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estavam fazendo pois até então não tinha dito nada aos judeus e aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar essa obra. E ele começou essa obra em Jerusalém e ele terminou essa obra em 52 dias porque ele chegou lá e reuniu todos os que estavam ali ele leu a palavra e ele chamou por um arrependimento e todos se uniram a Neemias e foi feita a reconstrução dos muros e as portas de Jerusalém foi tudo reconstruída através desse homem chamado Neemias. Então olha a importância da oração a importância de ter um coração quebrantado de ser justo, fiel a Deus porque ele poderia não ter se importado com essa desolação que estava a cidade de Jerusalém porque no caso ele nem tinha culpa porque foi na época dos pais dele que foi invadida a cidade que foi lá, que foi posto fogo na cidade mas não, ele pegou aquelas dores as dores do povo e foi lá e orou a Deus e chorou e foi e pediu perdão e reuniu o povo para fazer esses muros e reestabelecer a cidade de Jerusalém que estava em ruínas e a vitória de Neemias foi muito grande porque a palavra do Senhor fala que eles trabalhavam na reconstrução do muro eles trabalhavam com uma mão batendo no muro e com a outra e com a outra eles estavam com armas porque os outros já queriam invadir de novo porque enquanto Jerusalém não estivesse com os muros todos com os muros levantados com as portas todas erguidas uma cidade edificada qualquer um poderia chegar lá e invadir então eles tinham que trabalhar e olhar para ver se não vinham inimigos então a palavra de Deus é que eles construíram esse muro com uma mão e com a outra ficava com a arma caso viesse algum inimigo tentar parar aquela obra e até veio e o Sambalat Tobias foi lá conversar com Neemias queria enrolar Neemias queria fazer alguma coisa e ele disse assim para eles eu estou numa grande obra e não posso parar foi uma obra que o Senhor ordenou para ele e ele disse eu estou numa grande obra e eu não posso parar e ele não parou e Jerusalém foi redificada foi ali levantada a cidade através de Neemias então se você quiser saber mais dessa história você leia Neemias Esdra que é um livro muito rico que fala da reforma de Jerusalém e é uma lição que traz para nós de Neemias ele olhou um problema que não era dele ele pegou uma causa que não era dele ele lutou por aquele que ele poderia ter ficado lá como copeiro do rei e não ter feito nada não, mas ele quis fazer isso então é uma lição grande para nós de força ele foi visto como um homem justo forte, corajoso tomou iniciativa tinha um coração quebrantado era bom de coração então é uma é uma é uma história assim muito bonita tem muitas lições que nós podemos tirar da vida de Neemias de quando ele estava ali fazendo essa obra porque até então ninguém via falar de Neemias só quando ele pediu para os irmãos ir até Jerusalém ver como estava o templo que daí os irmãos trouxeram a notícia e daí ele tomou posição amém que Deus abençoe você e a sua família em nome do Senhor Jesus amém 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 amém